A canadense, a segunda, que vai se apresentar a Madison Kopiak. Vamos vê-la no salto sobre a mesa. Faz uma rondada, entra de costas, sai com uma pirueta e meia. Ela tem uma chegada ali um pouco perigosa na aterrissagem. A atleta tem que ir flexionando os joelhos, conforme o corpo toca o solo, olha ali no final. Ela chega com a perna ligeiramente esticada, demora um pouquinho para flexionar. Isso aí, para ter uma lesão, é rápido. Olha, uma pirueta e meia, ela chega faltando um pouquinho de altura, dá um passo para trás. Os árbitros já vêm logo.